Música Vai, stage 2, hein? Música Acertou! Acabando tudo aí... Ambush! Foi ele que fui emboscado, não fui eu não Não fui eu que fui emboscado não, foi vocês aí ó E aí 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 Então quero chegar na outra parte E aí 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 Fica louco agora! Vamos lá. 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 DINAMO 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 E mesmo dando esse monte de bicho em volta eu estou muito forte ainda Posso ir? O que é isso? O que é isso? O que é isso?